Música Voltamos ao último bloco da entrevista com Cleiton Lino, que é presidente do Conselho Nacional de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Cleiton, falava nos blocos anteriores sobre como se pretende fazer um trabalho de criação da reserva da biosfera. Quais são os próximos passos? Bom, os próximos passos, fundamental, inclusive nós tivemos a reunião do Comitê da Reserva da Biosfera Estadual aqui do Espírito Santo e eles estão agora iniciando um plano de ação para os próximos dois anos, integrado com o Planejamento Estratégico Nacional. E esse Planejamento Estratégico Nacional vai estar sendo definido também aqui, muito em breve, aqui no Espírito Santo. Na reunião que o Conselho Nacional vai realizar agora em final de novembro, que vai ser lá na Reserva Natural da Vale, em Linhares, e que é uma área que é, além da reserva em si, ser uma zona núcleo da reserva da biosfera, junto com o Saretama, toda a sede, seus trabalhos, etc., é também um posto avançado da reserva da biosfera. É uma área demonstrativa de como é que se faz questão de desenvolvimento sustentável junto com conservação. Vai ter a reunião do Conselho Nacional, virão todos os conselheiros para cá, lembrando que o Conselho Nacional da Reserva é metade governo e metade não governamental, faz parte, os membros são o Ministério do Meio Ambiente, as secretarias de meio ambiente, os órgãos de meio ambiente dos 17 estados da Mata Atlântica e também representantes de municípios e toda uma parte das ONGs, de moradores, de pesquisadores e setor empresarial. Vão estar reunidos aqui no Espírito Santo e nessa, que é a 23ª reunião anual do Conselho, vão se tirar todos os grandes próximos passos nacionais. Dentre eles está a questão da Reserva da Biosfera Marinha, Bahia Espírito Santo, Abrolhos Trindade, está a questão de apoiar o programa de Mosaicos de Áreas Protegidas, onde um dos mais importantes está aqui também nas Serras Capixabas, e essa discussão toda sobre a questão da costa brasileira, proteção dos ecossistemas costeiros e integração de uma política que vise não analisar o caso a caso de cada potencial impacto, mas de ter um zoneamento que permita tanto para a conservação quanto para os empreendedores ter um horizonte de onde é melhor, onde tem menos risco, seja ambiental, seja para os investimentos em termos de uso da costa brasileira. Cleito, uma dúvida que sempre paira com relação ao desenvolvimento da costa brasileira, sempre a gente vem acompanhando alguns lugares, principalmente no sul da Bahia, Espírito Santo, e ao longo de todo o litoral brasileiro, balneários que começaram com áreas bem primitivas, que se expandiram de uma forma muito desordenada, suprimiram ambientes naturais importantíssimos e criaram até áreas favelizadas, áreas de núcleos urbanos desordenados. E se pretende esse trabalho, ele pretende também chegar no desenvolvimento urbano? Então, a questão urbana é central no Brasil, até porque hoje nós somos um país de altíssima urbanização, cerca de 82% da população brasileira. Na área da Mata Atlântica, concentra dois terços da população brasileira, e coisa como 70% das atividades que geram o famoso PIB, o produto interno bruto do Brasil. Ou seja, é uma área de intensa atividade econômica. E foi, infelizmente, na costa, a grande área de especulação imobiliária, e ainda continua sendo. Então, este é um dos problemas que a gente está agora tentando chamar a atenção ao máximo possível. Com os esforços que vêm ocorrendo no chamado gerenciamento costeiro, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, nas atividades com governos do Estado e também com os municípios. É muito importante a gente chegar a essa questão efetivamente nos municípios. A questão dos planos diretores, e tem aí os planos municipais de Mata Atlântica que precisam ser feitos. Dentro dos PDMs, dos planos de desenvolvimento municipal? Eles são duas coisas, mas que devem ser feitas integradas, dentro dos planos diretores municipais. Mas é uma previsão da lei da Mata Atlântica e que cada município do bioma deve ter o seu plano, dizendo o que vai conservar e o que vai utilizar e em que forma. Tem todo um zoneamento, etc. Tem um trabalho belíssimo que vem sendo feito por alguns municípios. João Pessoa, na Paraíba, Maringá, no Paraná. Bom, são muitos que já estão fazendo esses planos e isso tudo vai ajudar. Ou seja, você alivar uma política que seja nacional, estadual e municipal integradas. E aí, para realmente, inclusive, você ter força de tentar impedir que o Brasil continue destruindo esse patrimônio incrível que tem. Inclusive, você falou da questão, às vezes, de resortes, da questão de uso turístico. Muitas vezes, a atividade turística, mal feita, destruiu o grande patrimônio que era o seu atrativo. Então, é isso que a gente, eu acho, que precisa, deve e pode mudar. Ótimo, Cleito. Nosso tempo chegou ao final. A gente espera que esse trabalho tenha bons frutos e seja um sucesso efetivo. Estamos muito confiantes e obrigado, inclusive, pelo trabalho de vocês, divulgando todo esse esforço que é público e é da sociedade civil. A gente espera que esse trabalho tenha sido um sucesso e um sucesso e um sucesso. A gente espera que esse trabalho tenha sido um sucesso.